As imagens mostram quando um homem de moto para, desce, acende algo inflamável e joga no terreno. Logo, o incêndio tomou grandes proporções. Vizinhos conseguiram evitar que o fogo invadisse as casas. Numa área de preservação ambiental em Goiânia, também foi um motociclista que colocou fogo na vegetação. Setembro é o mês mais crítico para as queimadas na região central do Brasil. Aqui em Goiânia já são 110 dias sem chuva. A vegetação seca e a baixa umidade facilitam a propagação das chamas. Mas, segundo os bombeiros, a ação humana é a principal causa dos focos de incêndio. Mais de 95% das ações são ações humanas, criminosas ou não, mas são ações humanas. Então, se não houver essa ação humana, com certeza haria uma redução drástica no número de incêndios. Não é um problema exclusivo das cidades. Em Acreúna, a 150 quilômetros de Goiânia, um incêndio de grandes proporções destruiu boa parte de uma fazenda. A fumaça invadiu a rodovia. Animais morreram queimados, equipamentos foram destruídos e a próxima lavoura vai ser atrasada. A principal suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. A pena pode chegar a oito anos de reclusão porque, além do incêndio, tem concursos com outros crimes. Por exemplo, com a poluição, que é causar dano em níveis tais à saúde, causar a mortandade significativa de animais, dano a flora. E também na esfera administrativa, até 50 milhões de reais. E também na esfera administrativa, até 50 milhões de reais.